Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com usando o repertório do Bob Fischer e esse aqui talvez seja o episódio que vamos passar aí a faixa dos 2 mil de rating vamos ver o que vai rolar aí nesse episódio de hoje, que já é o episódio número 112 aqui da série e o nosso rating é de 1999, então bora começar aqui o desafio, vou lançar aqui bom, então beleza, estamos de brancas e vamos começar aqui jogando E4 e vamos enfrentar uma Pirke, será? vamos ver se vai virar uma Pirke ou uma Filidor porque muita gente joga cavalo F6 e E5 virando uma Filidor mas ele quer jogar mesmo as posições da Pirke ou Moderna que são essas posições quando joga com fianchetto, né? então vamos jogar aqui com o cavalo C3 E F4, né? eu já até comentei aqui com vocês, tem uma partida bem famosa do Fischer jogando assim esse ataque austríaco contra a Pirke é uma partida Fischer e Benko mas aqui geralmente quando o preto quer jogar as posições da Pirke joga com o cavalo F6 agora esse cavalo F6 é um pouco estranho ele quer pressionar aqui D4 mas eu já tenho, por exemplo, D5 já é um lance que eu posso considerar que ele vai ter que voltar o cavalo ou jogar com o cavalo D4, né? nessas posições geralmente ele vai querer jogar com E5, né? então, por exemplo, se eu jogar um cavalo F3 cavalo F3 provavelmente o Bispo G4, né? e Bispo E3 provavelmente vai jogar com E5 eu vou jogar D5 direto já perguntando o que ele quer fazer com esse cavalo de C6 geralmente é isso, né? quando você tem o centro igual eu tenho aqui esse forte centro de peões a gente tenta atacar as peças do adversário pra criar ali alguns problemas na posição dele ele veio aqui com com o cavalo D4 eu vou jogar Bispo E3 e agora pra manter esse cavalo aqui em D4 vai ter que jogar com C5, né? ou E5 mas eu acho que C5 seria um pouquinho mais mais natural porque agora se eu tomar em E6 ele tem que tomar de cavalo esse cavalo vai ficar mal ali em E6 tomar em E6 forçado tomar de cavalo e agora eu faço o cavalo F3 e esse cavalo não tá nada legal aqui em E6 em algum momento ele vai acabar levando um F5 então já tá claro aqui os defeitos aqui alguns defeitos assim da posição dele, né? pra onde rocar agora, né? eu posso tentar jogar Dama D2 e Roque Grande é uma opção eu vou jogar com Dama D2 com essa ideia de rocar grande porque por exemplo depois de Roque Grande se ele jogar F5 Bispo C4 deve ser muito chato, né? cravando já esse cavalo de E6 e C6 tá caindo um peão é difícil criar contra-jogo aqui, né? e eu posso pensar até em jogar H4, H5 bom, agora F5 é um candidato também eu tô pensando aqui, por exemplo se F5 a única casa pro cavalo é C5, né? e aí esse Bispo toma troca tudo ok é, de repente ele quer jogar esse cavalo C5 mesmo aqui H4, H5 pode ser uma ideia vamos jogar H4 porque esse cavalo C5 H5 Bispo por C3 é suicídio aqui, né? Dama por C3 cavalo E4 mas aí ele me dá todas as casas pretas ó, aqui E5 já é um candidato ou posso seguir com H5 também E5 eu acho que é um lance só que E5 eu posso jogar a qualquer momento pensando bem, né? inclusive F5 agora eu não tô ganhando uma peça porque F5 o que você vai fazer com esse cavalo? porque agora o cavalo C5 eu tomo peão toma tá caindo em D7, né? F5 peão toma e caiu uma peça já não tem como defender essa peça aqui, né? aí gente quando eu falo pra vocês que essas posições de pick de moderna que é ruim jogar isso é porque é difícil jogar cai em umas posições que fica difícil tem hora o cara acertar os lances, né? é, vou tomar de dama aqui ele ainda conseguiu achar uma casa pro cavalo, mas tá muito ferrado aqui, né? muito muito mal é bispo H6 é um lance mas aí cavalo F5 posso jogar G4 simplesmente defendendo o peão é, vou jogar G4 e agora bispo H6 é uma ideia é tem vários lances aqui esse cavalo fianquetado aqui não vai não vai durar muito tempo, né? mas é isso tem algumas defesas você pega aí por exemplo a pick a escandinava vamos colocar a leikini por exemplo elas são todas jogáveis assim mas a questão é que todas elas podem levar pra posições um pouco difíceis de jogar, né? jogáveis pro C4 check e agora H5 pra H6 ou bispo H6 o que ele pode tá querendo fazer aqui? jogar um cavalo E5 vou jogar bispo H6 porque contra cavalo E5 eu acho que eu posso tomar e G5 essa aqui é a minha ideia agora esse bom, vou jogar bispo G5 tocando na dama H5 com a ideia de H6 o cavalo tá ficando sem casas aqui talvez talvez tirar a dama pra não perder o cavalo porque H5 H5 ameaçou H6 e o cavalo tá tá sem casa é, se eu tivesse jogado o F6 ele ainda tinha cavalo E6 ainda tinha uma casa pro cavalo obviamente ele tá mal mas aqui eu acho que tá pior ainda né bom jogou um B5 a gente pode jogar com jogar bispo D5 tocando na torre de A8 porque aí se C6 eu volto meu bispo pra G2 e tô ameaçando o peão de D6 e tô ameaçando H6 também talvez dê uma B8 agora é, mas aí dama B8 vai levar um bispo E7 é, aqui eu acho que tá ficando difícil fazer lance já ameaça é essa ele jogou dama C8 porque H6 ele quer jogar cavalo E8 mas agora eu tomo em D6 ameaça é tomar em E5 se agora puxar o cavalo dama por E5 cheque e aí lá vai mais uma perk pra pra conta do desafio né é cavalo sem casa H6 vamos tomar bom e aqui ele vai entrar numa rede de mate né não vai ter os mate olha talvez tem um mate bem legal aqui eu vou dar cheque porque qual que é a ideia quando ele jogar rei G8 dou cheque bispo G6 aí dama toma não vai dar certo isso né como que eu posso fazer essa ideia dar certo assim aqui já tá ganho já só tô vendo ah eu vou o dama G3 já ganha mas eu vou jogar esse aqui porque aí eu posso dar um check e usar aquela ideia do dama G3 e sacrificar a dama pra dar mate vamos ver se se dá certo talvez ele abandone também né mas a minha ideia é essa que agora eu dou um check pô nem assim vai funcionar a minha ideia ah eu vi um jeito ó vou dar check agora não mas aí é vamos ver que ele vai jogar eu dou check dama toma pion toma H7 como é que para H8 dama e H8 dama mate né é jogar esse dama toma e agora H7 que aí vai promover é eu queria ter feito uma ideia dessa dando mate assim forçado mas esse aqui tá bonitinho também que aí não tem que é mate forçado também né não tem como ele parar a única coisa é que H7 não é check mas não tem como ele parar H8 mate é acho que agora ele vai vai abandonar né ele deu o último check antes da morte ali vamos tomar ele vai dar todas as peças aqui mas eu vou tomar até de torre aqui para ele não ter mais cheques porque a gente está promovendo de qualquer jeito lá em H8 é vou dar mate com H8 então é isso galera passamos aqui os 2.000 de rating enfrentando uma Pirke Pirke continua sofrendo aqui esse ataque austríaco é uma ideia muito legal é uma das variantes principais contra a Pirke então de repente você não sabe o que jogar pode usar essa ideia aqui que é uma boa beleza bom mas então é isso pessoal vamos chegar no final desse episódio de hoje se você gostou você está curtindo aqui o desafio já deixa o like aí no vídeo e deixa aí nos comentários o que você está achando beleza vou me encerrando por aqui e até a próxima o que você está achando